Música Oi gente, tudo bem? Então hoje vamos de se arrume comigo A gente vai hoje, o Rafa e mais uma amiga No show do Gustavo Lima, Tiaguinho E vai ter Tiago Brava depois ainda Lá em Balneário, então a gente tá aqui na minha casa de praia Que fica numa praia perto E eu vou me arrumar agora Eu vou mostrar pra vocês Eu tô com a maquiagem que eu usei hoje de dia Então eu vou tomar um banho E aí eu volto pra gente finalizar o cabelo Que eu já tinha deixado com o Babyliss E fazer a maquiagem E escolher a roupa Essa coisa ridícula, isso aqui é uma toalha de velcro Sensacional pra se arrumar na praia Porque fica muito calor E aí você consegue se arrumar e fica de boa Tipo um roupão, mas sem as mangas Eu gosto, né? Mas é feio Vamos combinar que é uma coisa meio ruim Então eu vou prender meu cabelo Sem estragar ele E vou começar a fazer meu rosto E vou mostrando pra vocês Esse jeitinho que eu amarro o cabelo É só ir torcendo o cabelo Formando um coquezinho E aí no final, ao invés de você só prender Você faz o caixinho com a ponta com a mão E prende a pontinha com a piranha dentro do caixinho Pra fazer com que o cabelo fique mais definido Com o Babyliss Depois disso, já comecei meu skin care Que eu faço sempre, sempre, sempre Começo a limpar a minha pele Mesmo que eu tenha lavado o rosto Eu sempre faço isso E eu gosto muito desses produtinhos da Bioderma Depois desse foto, o Corrective da SkinCeutical Eu uso absolutamente todos os dias Ele é perfeito Ajuda muito a melhorar as imperfeições da pele E deixar a qualidade da maquiagem Muito maior Aí depois disso, usei meu sprayzinho de vitaminas da Visela Ele tem vitamina C Que é ótimo pra pele também E pra finalizar O meu hidratante do Universo Glam Já lembrando que tem cupom de desconto Que é JUPABES Em todo o Universo Glam Pra me maquiar aqui Eu tenho que trazer minhas coisas Eu gosto de tirar tudo Pra eu poder ver E tem mais as coisas que eu tenho aqui na praia Tem algumas paletinhas Pincéis também Então daí fica tudo exposto Pra eu conseguir ver tudo que eu trouxe Começamos a make então com o primer Que é uma parte essencial Depois do skincare Pra ajudar a disfarçar as imperfeições E fazer a maquiagem durar muito, muito mais Eu sou viciada nesse bastãozinho da MAC Acho ele super prático Aí vamos para a parte da base Eu vou usar essa paleta de base Que é a minha favorita da vida Pra festas Ela é da Criolan É impossível usar ela todos os dias Porque ela obstrui muito os poros Mas pra eventos Ela deixa a pele perfeita E dura Tipo assim Pra sempre Ela não sai por nada Por nada Por nada Você precisa realmente usar Demaquilante Lavar bem o rosto Pra que ela saia E ela corrige muito as imperfeições Ela é mais rebocão Assim Apesar de não dar Tanto a impressão de rebocão Quando você tá olhando de perto Vale muito a pena o investimento Eu comprei a minha faz muito tempo Dura bastante E é uma Com certeza A minha base favorita Pra eventos Então eu vou aplicando Primeiro com o pincel Num tom bem da minha pele Depois eu gosto de fazer Essa parte de iluminação Ali abaixo dos olhos Que eu acho que faz Bastante diferença Pra olheira E depois eu venho Com uma esponjinha Esfumando E deixando a camada de base O mais uniforme possível Qualquer extra de produto Que fica Pode marcar Então eu tenho que Deixar ela mais uniforme Depois eu venho Com outra esponjinha E um pó solto Esse é da Mari Maria Eu adoro ele E eu aplico Embaixo dos olhos Principalmente Faço uma camadinha maior E em toda a zona T E também na pálpebra móvel Eu já aproveito Pra deixar a pálpebra móvel Bem mate Pra receber a sombra Aí Vou começar a fazer Um esfumado O que é o mais importante De se saber Sobre um esfumado É que um esfumado É construído em camadas Então você começa Com uma cor mais clarinha Com pouca quantidade de produto E vai aplicando Aos poucos E escurecendo aos poucos É isso que faz O esfumado ficar degradê Não adianta você já Querer começar com a cor escura Principalmente se você Não tem muita experiência Que provavelmente Vai ficar marcado Se você quer aquele esfumado Bem perfeito Bem degradê Que fica Até essa sensação De que é a cor natural Do olho da pessoa Aí você precisa fazer Uma construção Mais gradual Inclusive Eu gosto de construir Gradualmente A iluminação Abaixo da sobrancelha Depois que eu deixei O meu esfumado Na cor que eu queria Peguei um lápis preto Esse também é da MAC E passei Bem rente A raiz dos cílios Eu gosto de usar O espelhinho assim perto Dificulta pra filmar Mas pra mim Facilita muito Na hora de Aplicar O produto Porque você consegue Enxergar melhor Depois eu fiz Na raiz dos cílios Da parte interna Do olho Essa é a parte mais Chateia de aplicar Porque você tem que Meio que aplicar Sem ver Mas eu tenho a sensação Que deixa o formato Do olho mais bonito E com esse formato Mais moderno Que é um olhinho Mais puxadinho Assim Eu tenho essa sensação Né? Depois disso Eu voltei Pra sombra Pra dar uma esfumadinha No lápis preto Com um tom mais escuro De marrom Pra não ficar marcado Eu queria realmente Algo bem degradê E depois Passei um pouquinho De sombra Na raiz dos cílios Inferiores Esse é um passo Que eu não tenho Mais tanto costume De fazer Mas quando vai sair A noite Eu acho que dá Um realce Pros olhos E fica bem bonito Naquela iluminação De penumbra Que geralmente As festas tem Inicialmente A ideia era fazer Uma maquiagem Mais mate Talvez um delineado Mas eu acabei optando Por colocar Um pouco de glitter Essa paletinha Nude Da Huda Ela é perfeita Pra deixar mais bonito O contorno do rosto E contorno O nariz São os meus pontos favoritos Depois eu vou pro blush Usei esse tom Que é um pouquinho Mais discreto Não é aquele blush Super marcado Passo sempre Nas maçãs do rosto E um pouco No nariz E onde eu passei E onde eu passei o contorno Depois iluminador Também nas maçãs do rosto Nariz Vezinho da boca Queixo E testa Sempre 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 Depois eu volto Pra aquela paleta E uso Por cima do iluminador Que eu usei antes O iluminador Da paletinha Também Pra deixar o rosto Super iluminado Que eu amo Amo muito Aí Correção de sobrancelha Na verdade Eu uso só Esse gelzinho Esse rímel Incolor Da visela Pra pentear Os fios E deixar eles Bem certinho No lugar Como eu tenho Os fios bem grossos Dificilmente Eu uso alguma coisa Pra preencher A sobrancelha Meio que tá quase pronta Falta só Rímel E boca Mas eu sempre Prefiro fazer o cabelo Antes Pra não ficar grudando E não estragar Então Bora Fazer o cabelo Sobre o cabelo Raramente Saio de cabelo Totalmente solto Porque se não No meio da festa Eu acabo prendendo o cabelo Então pelo menos A parte de cima do cabelo Eu prendo Eu fiz esses dois Rabinhos ali Primeiro Pra começar Na parte Com a parte mais de cima Eu não me sinto Sempre obrigada A dividir no meio Apesar de tá mais na moda Eu vou por Onde o meu cabelo Tá mais fácil De ser feito Não fico tentando Forçar o cabelo Pra um lugar Que ele não quer ir E depois Eu fiz mais um rabinho Puxando ali Outra parte do cabelo Pra fazer Aquela Trouxinha mais fofinha Ali Entre os dois pedaços Ó Daí você puxa E afasta ali E aí já fica Esse altinho Fofinho Entre as duas mechas Entre as duas mechinhas Que você prendeu E fica super Super, super, super Bonitinho E fácil de fazer E o cabelo Fica mais confortável E aqui cabelo pronto Eu fiz só um Negocinho aqui Básico A maquiagem também Não muito forte Mas de boa E... Agora vou Vamos pro rolê da roupa O rolê da roupa Jéssica tá aqui Na minha frente Fazendo babyliss Jéssica Ela irá opinar Essa é a porta Que meu pai tá reformando Então por favor Ignorem a porta E agora vamos aos looks Espera aí Vou posicionar vocês em algum lugar Porque é bonito Esquecer o tripé As opções aqui na cama Porque tá meio apertado aqui E sem o tripé É muito difícil Então a primeira opção Seria este vestido Ele tem recordes laterais É todo de tricô Com brilho E tem essas franjinhas na ponta Só que eu não sei Se eu tava afim de gastar ele hoje E... Acho que não é algo tão arrumado assim Porque é bem show Show mesmo Então vamos à outra opção Então é esta saia Que é a que eu tô mais inclinada Aí a dúvida É esse body preto Que ele tem esse decote aqui trançado Ou essa blusinha branca de amarrar E eu tô mais inclinada pra blusinha branca Que eu vou botar pra gente ver como é que fica Se não ficar bom aí eu vou trocar pro preto A blusinha branca ficou assim Acabei amarrando ela pra trás Porque segundo a Jéssica Na frente esconde muito brilho da saia Eu fui obrigada a concordar Então eu amarrei pra trás E ficou assim Vamos ao resto do look Tá do final Daqui a pouco eu já vou pedir pro Rafa Fazer um vídeo mostrando melhor Vou de rasteirinha De pedras Bolsinha prata Essa aqui é uma bolsinha que dá pra você usar também Como pochete Ela vem com dois tipos de alça Coloquei acessórios Mais delicadinhos E a blusinha amarrada pra trás Com a sainha Eu gostei bastante Já vou mostrar mais de longe Pra vocês verem melhor Então esse é o look final Espero que vocês tenham gostado Desse arrume comigo Meio aos trancos e barranhos Porque esqueci o tripé Esqueci a iluminação Esqueci tudo Mas não podia deixar de gravar esse look pra vocês É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau